Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Pessoal, vamos valorizar as mulheres, vamos protegê-las. Eu estou percebendo que esses ladrãozinhos estão maltratando essas mulheres, no qual pode ser a sua mulher, sua filha ou a sua mãe. Então, gente, nós que somos homens, somos protetores das mulheres. Elas também são nossas protetoras. Eu digo que tem que ser meio a meio, 15-15. Vamos protegê-las, vamos parar de ficar olhando para elas como se fossem objetos. Respeitem elas, dêem bom dia, dêem boa tarde, sejam praticamente bons cavaleiros. É isso que está faltando no homem. Um homem não é aquele cara poderoso que fica conquistando todas as mulheres que vêm na rua. É valorizar a sua esposa que está em casa se lascando para cuidar do seu filho, no qual precisa de algo para comer e você fica perdendo tempo olhando mulheres dos outros. Pensem nisso. Fiquem com vocês.